Vai estar em Goa, por algum tempo, a estudar os documentos que se encontram nos arquivos de Goa e a relação que as Misericórdias de Goa tinham com Portugal. Quando pensamos em Misericórdias, pensamos sempre do ponto de vista como eles ajudavam os pobres, as molas, etc. Mas nunca pensamos do ponto de vista financeiro. A ideia de vir aqui a Goa nasceu no seguimento de um projeto que eu tenho já feito há alguns anos de pós-doutoramento e que tenho estado a trabalhar a história das Misericórdias. Tive a oportunidade de trabalhar num projeto sobre a história da Misericórdia do Porto, no qual fui percebendo que a ligação com as Misericórdias no ultramar era muito grande. Eu no arquivo do Porto encontrei bastante correspondência com Goa, que era uma das Misericórdias com maior importância aqui na Ásia. As Misericórdias foram criadas no início do século XVI, logo nos primeiros anos. Foram criadas pela coroa e rapidamente espalharam-se por todo o reino. Conseguiam conceder apoios e tratar dos doentes. Normalmente estavam responsáveis pelo hospital local, portanto acolhiam doentes. Distribuiam os molas a quem precisava, cuidavam das viúvas, cuidavam dos órfãos. Estas atribuições eram também seguidas aqui nas Misericórdias do ultramar, nomeadamente aqui na Ásia. E elas funcionavam em rede. Ou seja, era estipulado que tudo que fosse Misericórdia daqui transferia a informação para Goa. Goa recolhia, transmitia para Lisboa e Lisboa transmitia para o resto do reino. Portanto, numa época em que não existiam bancos, foi essencial. Porque para circular capital e circular dinheiro, utilizavam-se as Misericórdias. Por exemplo, devem imaginar que era muito perigoso transportar grandes quantidades de dinheiro nos barcos, nas naus. Elas afundavam e perdia-se o dinheiro. Portanto, o que se faziam era literalmente transferências através de letras. Ou seja, por exemplo, se era preciso transferir, vamos imaginar que um determinado mercador com muito dinheiro falecia. E deixava uma grande herança. A Misericórdia de Goa não ia enviar esse dinheiro todo para Lisboa. O que fazia era enviar uma letra de câmbio, ou uma carta, em que dizia à Misericórdia de Lisboa que nos fundos, nas arcas de dinheiro que houvesse em Lisboa, pegassem esse dinheiro e distribuíssem aos herdeiros. Então, criava-se uma espécie de conta entre a Misericórdia de Lisboa e a Misericórdia de Goa. Portanto, eram literalmente transferências como hoje em dia se fazem. Sabe-se muito sobre Misericórdias, tem-se trabalhado muitas Misericórdias, mas mais nos aspectos assistenciais, dos hospitais, mas em relação a estas práticas financeiras de crédito, ainda se sabe pouco. E, portanto, eu vou tentar contribuir mais um bocadinho para essa história.